E a Polícia Civil de Arassatuba investiga o assassinato de um homem registrado hoje no bairro Mão Divina, zona norte da cidade. O corpo foi encontrado em uma área de pasto. A movimentação da polícia atraiu dezenas de curiosos ao local do crime. Segundo a polícia, foram pelo menos cinco tiros de calibre .38, alguns deles na cabeça. Até agora, a polícia não tem pistas do suspeito, mas investiga se a morte tem ou não relação com o incídio registrado na segunda-feira.